Eu já falei aqui no canal sobre o duelo Fedor Emelianenko versus Quinton Rampage Jackson, a luta principal do Bellator 237 que rolou no último sábado na Saitama Super Arena no Japão, o evento em conjunto com o Rising, mas outro rapaz que se destacou demais na mesma noite foi Michael Venom Page ou para muitos o novo Anderson Silva, que de novo tirou onda, produziu um nocaute plástico e fez parecer fácil, aquele gingado e malemolência à noção de tempo e distância como poucas vezes vimos no MMA. O inglês aliás está em chamas, seus três últimos meses foram aterrorizantes, produziu três nocautes, os dois primeiros ainda no primeiro round e o segundo esse último no sábado no primeiro minuto do segundo. Mas é aí que o chato aqui faz aquela velha pergunta inconveniente de sempre, quem ele nocauteou? A primeira entre essas três vítimas recentes foi o irlandês Richard Kiele, que tinha três lutas profissionais, uma derrota e duas vitórias e duas lutas amadoras, duas derrotas. O segundo foi o italiano Giovanni Melillo, que nas três últimas lutas antes do Michael Page foi nocauteado duas vezes. E no último sábado foi a vez do wrestler japonês Shinzo Anzai, que em primeiro lugar é pequeno para essa categoria, até 77kg, ele tem 1,71m de altura, mas o Page tem mais de 1,90m, a diferença de envergadura é enorme. Em segundo lugar, o japonês teve experiência no UFC e foi demitido depois de ser nocauteado pelo Alberto Minar e finalizado pelo Jake Mattes. Em terceiro lugar, ele é um wrestler dos menos pragmáticos possíveis, ele vai para trocar porrada e esquece o que fez a vida inteira. Então está na cara que são adversários escolhidos a dedos, pinçados, afeição para o Michael Page fazer exatamente o que ele tem feito, tirar onda. Sim, é verdade que o inglês não é o matchmaker do Bellator, não é ele que escolhe os adversários nem o nível deles e também ele está fazendo o que deveria, que é destroçando quem o patrão bota na sua frente. E para mim, o grande culpado nessa história é o presidente do Bellator, o Scott Coker. O Michael Page vai completar 33 anos, já tem 8 anos de MMA e 18 lutas no cartel, 17 vitórias e uma derrota. 14 dessas 18 lutas foram no Bellator e até hoje ele só enfrentou dois adversários relevantes, o limitado Paul Daly, que quase o venceu via wrestling e o Douglas Lima. E não estou levando em consideração o brasileiro evangelista ciborgue porque ele já tinha mais de 40 anos quando eles se enfrentaram. E acho que esse protecionismo barra paternalismo só faz mal ao próprio Michael Page, que está acostumado com adversários da classe C. Quando ele se vê diante de um classe A como Douglas Lima, na minha opinião top 5 mundial, a diferença de nível é tão grande que ele não tem bagagem suficiente para ser competitivo. E comercialmente é a mesma coisa, se você fizer um vídeo só com os highlights, os melhores momentos do Michael Page é uma coisa de encher os olhos, impressionar qualquer um. Mas pelo nível dos adversários, virou piada de salão. Caçador de frangos, exterminador de frikis e por aí vai. A minha pergunta é, quando é que o papai Scott Coker vai retirar esse escudo de proteção e deixar o cara se testar contra os melhores dentro do próprio Bellator? Amossov, Lorenz Larkin, Koreshkov, Ed Roof, próprio Neyman Gracie, John Fit e aproveitar até agora que o Rory McDonald não faz mais parte do plantel. Vai ser quando? Vai ser quando ele estiver 35, 38? Quando se aposentar? Porque de novo, aquele mesmo papo de sempre. Michael Page deu show, mas o nível de exigência de competição do adversário era bem baixo. Se você pegar um cara bem competitivo no UFC, de repente nem um top 15 e bota para fazer esse mesmo circuito que ele está fazendo, de repente o cara também vai parecer ser um devorador de mundos. E não me entendam errado, eu não acho MVP frik, eu sou hater do cara. Pelo contrário, estamos falando de uma joia. Faixa preta de Karatê, campeão mundial de kickboxing, filho de match de Kung Fu, começou a trocar socos e chutes com zero anos de idade. É um dos melhores strikers até 77kg que já pisaram no MMA. Para mim, ele é do mesmo nível do Stephen Wonderboy Thompson, o melhor striker entre os meio médios do Ultimate. No MMA, apenas um punhado de homens tem condição de trocar francamente com ele de peito aberto. Os próprios Douglas Lima, Stephen Thompson, talvez um Jorge Masvidal ou coisa do tipo. O Paul dele, um strike extremamente letal, teve que virar wrestler. Mas como a gente sabe, isso não é kickboxing. Para o cara evoluir, deixar de ser unidimensional, ele precisa sangrar, ser amassado, definir prioridade, se dedicar, pegar um John Fitt, que vai ficar grudado nele por 25 minutos, ter esse tipo de bagagem e experiência. Porque se só o alimentarem com caras como o Shinzo Zai do último sábado, caras que não podem vencê-lo, ele vai continuar empacado na zona de conforto. E isso é sim um baita desperdício. Por isso eu começo aqui uma campanha, testem o Michael Page. Não só uma vez a cada oito anos, toda rodada. Para o cara cair, se levantar, evoluir. Para quem sabe assim virar o novo Anderson Silva. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta? Sensacional e eu estou sendo chato demais? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.